Um, dois, três, sim, ela voltou! Dia 9 de julho, o Clube Náutico Tapensi será o palco da maior festa brega da região. E durante a festa, sorteio de um carro. Canta, dança, sem parar. Nesse final de semana, os músicos Machado e Marcelo Dutche fazem um super show no Clube Náutico Tapensi em benefício a APAI de Tapas. O show, que é tradicional e proposto pelo músico Marcelo Dutche, acontece há muitos anos e é sempre esperado pelos tapensis. E nesse clima, romantismo, alegria, muita maneira, muita música boa e pra cima, em alto astral. Assim como os Anjos da Aragona. E são eles que estão convidando vocês. Dia 2 de julho, marguem bem, 2 de julho, um sábado, no Clube Náutico Tapensi. É isso mesmo, a cidade de Tapensi em festa, fazendo um grande baile com Machado e Marcelo Dutche. E vocês são nossos convidados. Aliás, vocês estão intimados a participarem dessa festa. E se você quer concorrer a um ingresso para o show, envie seu nome completo e dá de bairro para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 99303734. O sorteio ocorre nesta sexta-feira. Além de concorrer a esse e muitos outros prêmios, você fica bem informado, recebendo todas as notícias direto no seu celular, gratuitamente. A Pai In, Machado e Marcelo Dutche e essas feras assim, ó. Teu namorado quer você. Vontade louca de te ver. Estamos esperando por vocês. Vontade louca de te ver.